O acidente foi registrado na madrugada de hoje, por volta das 4 horas e 40 minutos, na PR-483, próximo à trincheira do contorno noroeste, em Francisco Beltrão. Informações dão conta que a camionete e a estrada seguiam sentido Beltrão, a Ampere, e o Corsa transitava no sentido contrário. Quatro pessoas ficaram feridas. Os dois condutores tiveram ferimentos considerados graves e foram encaminhados ao hospital regional. Dois ocupantes do Corsa tiveram ferimentos leves e foram levados à unidade de pronto atendimento em Francisco Beltrão.